Pessoal, fizemos aqui um pergoladinho para colocar o carro embaixo e como ele ficou como ele ficou bem na medida exata do carro, tive essa ideia. Na coluna de uma delas, coloquei um adesivo bem aqui no canto aqui. Se tiver sentado aqui, parou o carro, a bolinha vai estar bem justa ali certinho, certinho aqui na bolinha com bolinha, igual a outra escola. Aí no caso de dúvida tem uma outra bolinha ali, no caso da dúvida é só encostar a cabeça no centro do volante do carro que vai dar certinho com a bolinha ali, a segunda bolinha. Mesmo que mude o banco de altura, ela vai estar dando certinho a medida do carro embaixo da garagem. Olha como ficou o pergoladinho, todo feito em pinos. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tem um outro pergolado que a gente fez aí. Fizemos coluna aí, coluna oca. Cobrimos aí com telinha transparente aí. Aqui é a bolinha que eu disse aqui da coluna que eu coloquei para estar ficando mais fácil para estacionar o carro. Como eu disse, ele está bem justinho embaixo do pergolado. aqui parou ele certinho aqui ó. Vai dar certinho na mesma reta do carro aqui ó, o telhado aí. Gostou do vídeo aí? Compartilha aí a nossa ideia. Se inscreve no canal aí que eu vou estar editando esse vídeo do como foi feito o pergolado, vou estar postando aí.